Doutor Ricardo Nabas Foi dada a largada Marquinho de baliza 2 Charles do Broncos Charles Oliveira Nosso representante Do UFC número 2 Então eu falei certo Vocês estão loucos aí Então estamos dessa forma Baliza número 1 India Mia Com Marcos Dai Baliza de número 2 Aura Com Charles do Broncos Baliza Em terceira colocação Tirando a zona de conforto Dos nossos amigos ali Deixa eu ver Deixa eu ver Tiago de terceira roda Com a Americana E Miska quietinha Atrás do Marquinho ali Vamos ver o que vai acontecer Nada se muda Nada se muda Vamos ver Vamos Bela reação Do Jockey Tiego Miska por dentro India Mia na ponta Marcos Dai com toda a sabedoria Vamos ver o que vai acontecer Aqui em cima De ponta a ponta Conduzindo Marcos Dai com India Mia Americana India Mia Mística A Americana India Mia Mística India Mia Não perde mais India Mia com Marcos Dai Mística Americana E Aura Até você